Música Olá gente, tudo bem gente? Hoje, gente, acabei de chegar da escola e não pode ficar sem vídeo, né gente? E hoje, gente, a gente vai fazer um tour pelo meu quarto, gente. Já faz um tempo que eu não tô mais dormindo nele. Mas, gente, a gente vai fazer um tour pelo meu quarto. Pronto, vamos começar daqui por causa do... Então, gente, esse daqui é o meu guarda-roupa, gente, também, olha. Tem aqui minhas roupas, gente. Aqui os sapatos. E tal, gente. Essa daqui é a minha cama, gente. Tá com algumas coisas em cima, mas... Né? Aqui é o controle do meu ar-condicionado. E tá bem ali o ar-condicionado. Ali meus brinquedos, livros, historinhas. Gente, o banheiro, agora... Olha só, gente. O banheiro. Tem um bichinho ali. Aqui é... Aqui é as escovas de dente. Uma torneira aqui. Gente, aqui é o sabonete. A toalha, gente. A torneira de dente, que já tá quase acabando, né? Ali tá o rodo. E ali o chuveiro. E é um bichinho do chuveiro. Aquilo lá é pra... Quando eu for tirar, né, gente? A minha roupa, o ar... Então, gente. Aqui também tem os meus brinquedos. Outros brinquedos. Tem até um dinossauro ali, ó. Fala de quiso já faz tempo que eu tenho. Não é que eu brinco mais, gente, com ele. É... Carreiro de bombeiro. Esse carro, esse carro. Gente. Um caminhão aqui também faz tempo que eu tenho, gente. Então, gente. Esse foi o vídeo, gente. Esse foi o vídeo sobre tu pelo meu quarto, gente. É... E como vocês viram, gente. Ali é o banheiro. Aqui os meus brinquedos. Ali é onde ficam outros brinquedos e meus livros e historinhas. Aqui é onde ficam minhas roupas. Aqui é onde eu vou botar minha mochila. E é isso, gente. Se vocês gostaram, gente, deixa o like e se inscreve no canal. Para nunca... Para nunca perder um vídeo legal. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.